Música Protetor solar com repelente, óculos, boné, água. É tudo que a gente precisa para o destino de hoje. Pela barca aqui atrás, você já sabe para onde a gente vai, né? Ilha do Mel, agora no Visite Paraná. Música A melhor forma de chegar à Ilha do Mel é pelo trapiche de embarque que fica em Pontal do Paraná, a 120 quilômetros de Curitiba. Dá para sair de Paranaguá também, mas o trajeto é um pouco mais longo, cerca de uma hora e meia. Nós fomos até Pontal para o embarque. O trapiche estava lotado e antes de partir, conversamos um pouco sobre a associação que faz a travessia. Música A travessia aqui da Ilha do Mel é feita pela Abaline, que é uma associação dos barqueiros, né? Já existe, gente, olha só, 30 anos, né? Quase 30 anos. Quase 30 anos. É toda uma história que tem aqui, a gente tem até a música de uma banda de reggae, né? Aqui da região, da barca da Ilha do Mel, porque tem também essa história que remete à barca, né? Exatamente. A travessia é feita pela associação há quase 30 anos e ela tem uma história muito interessante que praticamente faz parte da cultura aqui regional, faz parte da Bahia de Paranaguá e principalmente da Ilha do Mel. Então, ela iniciou com aquelas barcos a remo, quando o pescador ainda, né? Não se falava muito em turismo, não tinha um turismo efetivo como nós temos hoje. Então, ela iniciou com os barcos a remo, quando o pescador ia vender a sua mercadoria em Paranaguá e sempre tinha um mochileiro que queria um pouquinho de aventura, um pouquinho, né, de adrenalina e pegava carona e ia pra Ilha do Mel passar uns dias. Na década de 80, 90, isso começou a mudar, começou a aumentar muito o número. E os pescadores começaram a entender que seria interessante uma migração pro turismo, pra tratar melhor o turismo. Foi aí quando surgiram as bateiras. As bateiras já eram os barcos com motor, um pouco maiores, que acomodavam um pouquinho mais as pessoas que vinham e um pouco mais de pessoas. Então, aquilo começou a migrar pro turismo, né? E aí, com isso, foi evoluindo. O que é muito interessante é que praticamente 100% das pessoas, dos associados, que fazem a travessia hoje com essas barcas que vocês veem, né, que a gente chama de barcas tradicionais, eles são nativos daqui. E bacana que se você entrar numa barca, às vezes você vai ver o casal fazendo essa travessia, né, o filho daquele pescador que iniciou o trabalho e já os netos fazendo isso. Então, assim, nós temos famílias tradicionais e tudo envolvendo o turismo hoje, dessa travessia, dessa história, tá relacionado com a balinha. Entramos na barca, que estava cheia. Na época de temporada, é assim mesmo. Muita gente faz a travessia por aqui, que dura entre 20 e 30 minutos. Mais do que o transporte, a barca é uma experiência. Curtimos o visual. O dia estava lindo. Chegamos! Rapidinho, estamos em Encantadas. Gente, olha só a cor desse mar. A Ilha do Mel tem mais de 2.700 hectares com matas nativas de restinga e floresta atlântica. Dessa área, mais de 90% é destinada apenas à preservação integral da fauna e da flora. Uma parte permite trilhas, mas sem afetar a paisagem. A área de ocupação tem apenas 120 hectares. Na ilha, não há ruas, estradas, nem carros. Apenas trilhas de areia. São cinco vilarejos. Hoje, o turismo é a principal fonte de renda dos moradores. Mas nem sempre foi assim. A ilha já foi muito diferente, como nos conta a Lia, que mora aqui há 36 anos. Conversamos com ela nesta pousada, que recebe até 56 pessoas e é de uma das famílias mais tradicionais da Ilha do Mel. Sou muito agradecida a essa comunidade. Sempre me acolheram com muito respeito, com muito carinho. Eu, por ser uma mulher solteira, sozinha, sofri alguns preconceitos, mas depois fui abraçada e continuo sendo abraçada até hoje. E conta pra gente como era a ilha naquela época. Então, a ilha era bem rústica, mas havia casas bem simples, famílias que moravam até 10 pessoas na mesma casinha. Aí, né, não tinha água, não tinha luz, não tinha banheiro. Era bem rústico. O turista que vinha era... É, ele tinha que vir bem no espírito de aventura, né? Porque tinha que vir de barraca, tinha que... Não tinha trapiche, né? Não, não tinha nada. Inclusive, os barcos eram bateira, que a gente fala hoje, né? Não eram lanchas, que hoje é só lancha. Hoje tem uma associação organizada pra travessia, que é a baline, né? E hoje não, hoje nós temos todo o conforto. Acompanhei toda essa mudança da ilha rústica com o que ela é hoje, sabe? É um dos principais pontos turísticos do nosso estado, né? Nossa, é o segundo do Paraná. Eu trabalho com formações turísticas também, a Tri, desde que cheguei aqui, quando me mudei, em 36 anos, é o segundo lugar do Paraná mais visitado hoje. Só perto das cataratas. Só para as cataratas. E esse verão, ele tá muito atípico, muita gente impressionante. Eu, que sou acostumada com o movimento no verão, esse verão tá me chamando muita atenção. Pela quantidade de gente, de famílias. Inclusive, eu tenho, assim, observado que é mais famílias que tá frequentando a ilha. Olha, que legal. E não é mais só os jovens que acampavam na época, né? É mais família com seus filhos, com a terceira idade, tá vindo muito pra cá. É sinal que tem mais conforto, né? Porque antigamente o pessoal falava, ah, mas ir com criança pra ilha, daí tem que andar. Então, não, é o pessoal tá vindo, né? Hoje a gente tem os equipamentos já pra receber esses turistas, né? O Poço de Saúde, bombeiros do mar de fora, médico em plantão. Então, a gente tem já uma estrutura pra receber também, né? Mas graças a polícia, a nossa polícia, a nossa guarda municipal, que faz um trabalho maravilhoso aqui, de socorrista, a militar também. Então, a gente tem todos os equipamentos necessários pra também receber esse turista com um pouco mais de conforto e desejar que sejam bem-vindos. Sim. E você, como tá em contato bastante com esses turistas, o que eles mais procuram fazer aqui? O que vocês dão de dicas pro que fazer aqui na ilha? É, eu tenho aqui, pelo menos eu coloco o mapa aqui da ilha, e eu trabalho muito com o mapa, porque é o mapa que me dá segurança pra mim, transmitir segurança ao turista nos passeios que ele pode fazer, né? E aqui o nosso maior ponto turístico é a gruta e o mar de fora, né? Depois, nós estamos no sul da ilha, né? A ilha, no século passado, ela era conhecida como a ilha da baleia, pelo formato do mapa. E mais tarde veio essa ilha do mel. Então, eles procuram a gruta, a nossa praia principal, que é o mar de fora, que dá segurança ao turista. E depois, eventualmente, a caminhada que eles fazem, né? Até o farol, até a fortaleza. E agora também nós temos essas opções dessas agências que estão fazendo esses passeios por volta da ilha também, que é tudo muito rápido. E normalmente eu vejo, assim, que eles saem satisfeitos daqui. Aproveitamos a dica da Lia e resolvemos embarcar no passeio de barco que dá a volta por toda a ilha. Assim, o turista pode conhecer cada cantinho de um ponto de vista diferente e depois voltar com calma onde mais o agradou. Nós saímos da Encantadas, damos a volta na ilha, passamos na gruta. Da gruta nós passamos no mar de fora de Encantadas, passamos no Morro da Cruz, né? Passamos no farol. Daí temos uma hora de visitação na fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres, né? Que lá o pessoal conhece a Praça de Guerra, tem o Mirante. E depois da fortaleza nós vamos para a Baía dos Golfinhos. Na Baía dos Golfinhos nós observamos os golfinhos e depois de observar os golfinhos nós vamos para o almoço na Ilha das Peças. Daí damos uma parada de almoço na Ilha das Peças, de uma hora e meia, duas horas. Depois da Ilha das Peças nós continuamos o nosso passeio e vamos para a Vila de Ponta Oeste, né? Que é a vila mais isolada da ilha, que é a Vila do Pescador, onde eles fazem cultiva de urso nativa. É um lugar excelente para banho. Embarcamos nessa aventura passando por todos os lugares que o Matias nos contou. Avistamos o Morro, que já ganhou o apelido de Morro do ET. Foi ali que viralizou na internet um vídeo de um suposto ser extraterrestre que virou meme nas redes. Avistamos o Morro do Sabão, onde dá para fazer a trilha do vilarejo de Brasília até Encantadas, onde desembarcamos. A vista do farol desse ponto também é incrível. Depois desembarcamos na Fortaleza, para explorar um pouco dessa parte histórica da ilha. E o legal aqui da Fortaleza é que ela é autoexplicativa. Quem não vem com guia pode ir lendo, tem placas. Aqui ficavam as prisões antigas. Então é muito fácil de conhecer a história do lugar, saber o que acontecia aqui, tirar fotos. Muito legal. Esse aqui é um exemplo. A gente tem aqui a linha do tempo das restaurações feitas aqui. Em 1767, o rei de Portugal, Dom José I, autorizou o início da construção da Fortaleza. O final das obras foi em 1770, quando foi instalada a artilharia e o destacamento militar. A gente vai ver daqui a pouquinho a artilharia lá em cima. Depois ela passou por um período de abandono e a primeira restauração já veio aqui em 1819. E ela foi sendo intercalada com períodos em que ela era usada, períodos em que ela ficava bem esquecida. E uma das últimas restaurações que a gente tem aqui foi em 2014. E uma das últimas restaurações que a gente tem aqui foi em 2014. A próxima parada é a Baía dos Golfinhos, lugar onde os botos fazem um verdadeiro espetáculo. Rola até uma brincadeira entre os marinheiros e os turistas. Se não conseguir ver golfinho, não precisa pagar o passeio, né? Nós já levamos o dinheiro deles aí. E já teve que devolver para o... Não, nunca. Sempre tem? Sempre, sempre tem golfinho. O almoço pode ser na Ilha das Peças, outro lugar onde os golfinhos adoram aparecer. Confesso que nesse passeio de barco, o que mais me interessava era conhecer a comunidade da Ponto Oeste, primeiro o vilarejo da ilha. E lá fomos nós para mais uma prosa cheia de histórias e curiosidades. Dona Leonor contou que o cultivo da ostra veio como uma solução para manter a comunidade na ilha, já que boa parte da área é destinada exclusivamente à preservação. Eu vou ser bem sincera, eu não conheço muito aqui sobre a Ponto Oeste. Quem vai explicar para a gente é a Dona Leonor, que está aqui já há quanto tempo, Dona Leonor? Há 74 anos. 74 anos? Com essa força toda? Graças a Deus. Que bom, a senhora nasceu aqui, então? Nasceu. Família, avós? Minhas avós, meus pais, meus avós, meus avós, meus avós, tudo que fundaram a Ponto Oeste. A Ponto Oeste. Por isso que a gente sempre fala, né? Que a Ponto Oeste é a primeira comunidade aqui da ilha, né? Da ilha. E como é que surgiu essa coisa da ostra? A Imater veio com o projeto do governo federal. Ah, foi da Imater na época. Do projeto da ostra. Isso foi mais ou menos quando? Em 2003. 2003. Aí eu falei assim, Astrogildo, esse projeto é para nós. Para nós segurar lá na Ponto Oeste, para nós ajudar. Aí eu corri atrás, né? Aí corremos atrás, tudo do projeto, daí... Mas isso levou de 2003, foi sair em 2011. Nossa, demorou. Demorou. Aí saiu em 2011, daí começou a chegar os apetrechos, né? E aí nós começamos a plantar. E em 2012, fizemos a primeira colheita. É. E como é que foi essa primeira? Foi boa? Foi muito boa. Assim, a primeira muda a gente trouxe de Santa Catarina. E a gente fez um curso para poder mexer com as ostra. Porque a gente está acostumado a tirar do mangue. Então, não estava acostumado a plantar, né? Porque é uma fazenda, você tem que colocar dentro de três meses, tirar, limpar, ver com que ela está, se ela está crescendo ou não, né? E aí a gente fez tudo isso aí em 2012 que a gente começou a fazer a colheita. E agora a gente pega a semente daqui mesmo. Ah, é? Daqui? E daí, depois, que o nosso foi o primeiro, né? Foi o primeiro no Paraná. Mas agora as outras ilhas também já estão fazendo o mesmo, né? E claro que a gente não poderia deixar a Ponto Oeste sem provar as ostras. O que a gente tem aqui, então? Aqui nós temos uma gratinada, uma obafo e uma natural. Que delícia! Essa aqui é aberta, né? Natural. Na hora ali, né? É aberta na hora para você comer com o mãozinha. E essa aqui vai ao forno com um molhinho caseiro que eu faço. Ah, esse que é o molhinho famoso. Isso, é. E aquela ali é o bafo. O bafo. É cozido, assado no bafo. Qual que a senhora gosta mais? Eu gosto de todas. Essa aqui, quando eu estou fazendo a limpeza, né? Que é com o Antônio e o Márcio. E aí eu dava um limãozinho e... E vai embora. Tira do mar lá já na hora, né? É mais fresca impossível, né? É mais fresca impossível. Eu vou provar uma dessa, então. Pega um limãozinho. Isso. Pega uma ostrinha. Tem até um mini garfinho aqui já, né? Vou colocar aqui. Ela está soltinha já ou tem que soltar? Está soltinha já, olha só. Está soltinha já. Eu adoro o osso de natura. Não é todo mundo que gosta, né? Mas essa aqui é sensacional. Muito boa. Muito boa mesmo. E a salinidade dela é muito boa. Aqui a salinidade é muito boa, porque é encontro de duas águas. Da norte, do canal norte e do sul. E ela já é uma característica diferente de ostra que estão em outros lugares, né? Tem muito plântico para ela se alimentar. Ah, aquele que brilha, em uma época que brilha na lua, né? Que interessante. Agora eu vou provar a do molinho. Que é a gratinadinha, né? Essa aqui, quem não é muito fã de frutos do mar, pode comer tranquilo, né? Porque é bem fácil de comer. Agora eu entendi por que que perguntam do molho. É? O que que tem nesse molhinho? Além do amor. Nossa, gente, uma delícia. Uma delícia. Muito bom. Muito bom mesmo. É só o molhinho branco e um queijinho e mais nada. Parabéns. Parabéns. Agora a última, o bapho. Nossa, que delícia. Eu achei que essa não ia ser tão boa, não. É. Muito boa. Ela preserva o sabor da ostra mesmo, mas sem ter que ser tão forte, né? E sem ficar o queijo. Nossa, gente, maravilhoso. E os turistas vêm pra cá e eles pedem tudo? Tudo. Um pouquinho de cada e... É, às vezes eles pedem uma dúzia, metade é gratinada, metade é uma dúzia e meia, metade é o bapho. Num dia de bastante movimento... Três, numa de cada. Uma de cada. Num dia de bastante movimento, chega a vender quantas ostras aqui, dona Lelaná? Ah, eu dei uns 60, 70 dúzias. 60, 70 dúzias. Que legal, hein? Muito bacana. E o bom é que não tem o ano inteiro, né? Tem o ano inteiro. Se quiser vir pra cá no meio do ano, fora de vai ter também, né? E também no meio do ano, assim, no inverno, até tem bastante turista. É, que bacana. Aí, ó, fica a ideia de passeio, né? Um passeio diferente. Pra quem vem pra Ilha do Mel já conhece lá a Brasília, Encantadas. Vem pra Ponta Oeste também conhecer, comer um mostrinha, bater um papo aqui com a dona Leonor, né? É, isso. Saber umas histórias. É, saber umas histórias. E no próximo bloco, um pouco da gastronomia da ilha e um cantinho especial e cheio de lendas. É daqui a pouco. No segundo dia, pegamos uma barca diferente na travessia. No total, a associação tem 54 embarcações que funcionam em sistema de rodízio. Depende da época e do fluxo de turistas. Hoje a gente deu sorte na travessia. Pegamos uma barca um pouco maior, conseguimos sentar aqui nessa parte de cima. Dá pra ter uma visão muito legal, ventinho no rosto, mais espaço. Olha, realmente a travessia aqui é uma experiência. Muito gostoso. E é hora de falar de gastronomia na ilha. No vilarejo de Encantadas, fomos até esse restaurante, comandado pela família de Cauê, desde a década de 90. Ele nos ajudou a entender melhor como a gastronomia da Ilha do Mel foi evoluindo e se transformando com a chegada de tantos turistas. Hoje, sei lá, ao longo de cinco anos pra cá, foi entrando mais pessoas de fora adquirindo negócios já prontos pra gerir e fazer com que o negócio fosse melhor. Mas, de início, assim, que eu lembro, são poucas empresas que vêm nesse ramo igual nós. A família tem algumas nativas, né? Bastante, assim. Mais pessoal que veio de fora. O nosso era mais casa de veraneio, né, e tal. Minha mãe passou a morar na ilha depois que ela... que abriu realmente a pousada dela. Ela passou a morar na ilha. Antes disso, a gente frequentava os verões, etc. Entendi. E vocês viram, então, esse processo de crescimento da ilha, dos turistas vindo procurar a ilha, e de como a gastronomia daqui foi se modificando também. Tanto a gastronomia quanto a hospedagem, né? É, de um modo geral, tudo vem evoluindo, né? Até pra gente poder transmitir esse bem-estar, né? Isso tudo que o pessoal vem buscando aí como turista, né? Então tem que ter essa evolução, né? Inevitável, né? Tem que ser dentro das limitações que a ilha tem, né? Porque também não dá pra sair metendo construção em tudo, né? Mas com o que a gente tem de liberdade, né? A gente tem que estar melhorando pra poder receber bem todo mundo que tá vindo, né? Vocês aqui já trabalham com uma gastronomia um pouco mais elaborada, né? É, assim, a gente lá, quando veio lá atrás, né? Meu pai, que é o idealizador do cardápio e tal, junto com meus irmãos, como, né, na ilha tudo era baseado nessa linha mais o fruto do mar e a fritura, né? A parte da imersão no óleo, meu pai buscou seguir um caminho diferente do que servia na ilha pra, né, pra pessoa ter uma opção a mais, né? Porque antigamente eram bem poucas as opções, então ele seguiu esse caminho da diferença e daí meus irmãos vieram trazendo, né, essa linha da gastronomia, né? Com o diferencial aí que a gente vem tendo há mais de 20 anos, né, na ilha. E depois chegou a hora de conhecer o prato, que é o carro-chefe da casa. Hoje a gente trouxe uma paelinha valenciana, né, que é uma receita tradicional da família aí. Meus avós são espanhóis, né, de Valência. Então é uma receita espanhola, a gente vem trazendo ela e fazendo modificações e adaptações pra que chegasse no melhor sabor possível, né? E a melhor parte, provar essa delícia. Gente, é... É totalmente diferente de qualquer taeja que eu já provei. É muito gostosa, nossa, muito diferente. O arroz, ele é mais al dente mesmo. Mas tem uma cremosidade aqui do molho que é sensacional, né? Por isso que até ela leva um tempinho maior de preparo, né, do que os outros pratos que a gente tem no cardápio. Pelo fato que, né, até pegar o sabor de tudo e esse sabor ser homogêneo dentro da paella, né? Nossa, surpreendente. Então é um dos pratos que leva um pouquinho mais de tempo pra ser elaborado por isso, pra ter um sabor melhor no final, né? Deixamos o restaurante e fizemos uma trilha curtinha, de 600 metros, até um lugarzinho muito especial, a Gruta das Encantadas. A trilha é bem tranquila, tem até um deck pra facilitar o acesso. Esse aqui é um dos lugares que eu mais gosto na ilha. A Gruta das Encantadas, independente da questão geológica, da rocha vulcânica, é um lugar que leva a gente a pensar na força da natureza, no tempo, quantos milhões de anos demorou pra se formar isso aqui, a força do mar, a água, a rocha, as camadas. É um lugar pra gente sentir mesmo, sabe? Um lugar mágico pra mim. Aqui tem a parte geológica e científica, mas tem também a parte... Mística, né? Histórica, né? E algumas não são bem históricas, nem mitos, né? Tem o mito das sereias, que elas vinham toda noite aqui, e os nativos mais velhos da ilha, eles vinham aqui encontrar as sereias. E daí ele só tinha um segredo, é que não podia dizer pra ninguém que ele vinha se encontrar com as sereias. E a mulher dele ficou brava com ele uma noite, e o que aconteceu? Ela cobrou, ele falou, não, eu tava na gruta com as sereias. O final da história, que levaram o Volavino embora, e as sereias também nunca mais ninguém viu. Você já sabe, pode assistir ao programa novamente lá no canal da TV Paraná Turismo no YouTube. Siga a gente pelas redes sociais, fique por dentro dos bastidores. A gente se vê semana que vem em algum lugar do Paraná. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho